Música 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 Tu sais maná Na me pera Pois eu vou Se a que tu Por vezes Encaguei A contar Música E verá Desapar Música Música Os astivos E a que tu Con imágenes E a que tu E a que tu A que tu E a que tu E a que tu A que tu E a que tu Contraem Música Os que Firmou Sin imágenes Do A que tu E a que tu E a que tu E a que tu E a que tu O lugar de vermelho é o lugar de estar A que eles já naqueles A que eles já naqueles A que eles já naqueles Amém. 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 Amém.